Você tem Assassin's Creed Liberation HD comprado na Steam? Irmão, deu ruim. Você vai perder o seu jogo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. Graças a Deus comigo tá tudo jóia. Tirando aqui uma dorzinha no nervo ciático aqui do resto. Tá tudo bem, mano. Graças a Deus. Galera, é o seguinte. Nesse vídeo eu quero explicar... Explicar não, é na verdade comentar com vocês, né? Dar o alerta aí pra que vocês não sejam surpreendidos. E realmente o que eu falei agora no início do vídeo é real, caras. Se você comprou Assassin's Creed Liberation pra PC, né? Lá na Steam você vai realmente perder o seu jogo. Eu peço pra vocês, por gentileza, que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis pra que essa mensagem chegue a todos e ninguém seja pego aí de sopetão, né? E também, por gentileza, deixe um comentário. Que é muito importante você deixar um like, um comentário. Que o YouTube entende que você gosta do conteúdo e vai te recomendar da próxima vez, tá bom? Caso não esteja recebendo as notificações do YouTube, fica aqui o convite pra você participar dos nossos grupos no Telegram e também no Discord, beleza? Onde eu vou lá e aviso pessoalmente e você não fica mais escravo das notificações do YouTube. Os links estão todos na descrição. Galera, é o seguinte, meu. Hoje, né, dia 11 de julho de 2022, eu acordei com trocentos sites dizendo todos a mesma coisa. Assassin's Creed Liberation vai ser removido da Steam e jogadores que compraram não terão acesso. Assassin's Creed Liberation vai ser removido da Steam, mesmo quem comprou vai perder o jogo. E, enfim, mano, todo mundo comentando sobre isso aí. Eu fui em cada um desses sites, dei uma lida e tal pra poder entender. E até realmente tentei procurar o game, né, na Steam, no aplicativo da Steam e ele não se encontra mais lá. Se você abrir, né, o aplicativo da Steam, procurar por Assassin's Creed Liberation, a Steam não vai te trazer mais o game. Se você entrar no site, tá, se você entrar pelo site, ele ainda aparece pra você. Mas, olha só, com uma informação, né, com algumas informações em destaque, como essa daqui que vocês estão vendo, ó. A pedido da distribuidora, Assassin's Creed Liberation HD não está mais à venda no Steam. Até aí, tudo bem. Nessa aí, Ubisoft, ah, mano, agora eu quero vender tudo pela Uplay e tal, né, e pela Ubisoft Store, sei lá. Enfim, beleza, é um direito da empresa, saca? Só que, cara, olha o que está dizendo aqui embaixo, ó, outra, ó. Esse título não vai estar mais acessível após dia 1º de setembro de 2022. Opa, aí já é um problema. A Ubisoft, ela não querer mais vender o seu game na Steam e tal. Mano, isso aí, de boa, mano, normal, tá ligado? Só que, alguém comprou esse jogo. E esse alguém não terá mais acesso ao game. Pelo menos é o que está dando a entender essa mensagem e é o que todos os sites estão comentando. Que mesmo que você tenha comprado o game, você foi lá, pagou no jogo. Cara, isso está errado. Isso está muito errado. Entendeu? Se você pagou o jogo, você tem que continuar com o game na sua biblioteca. Só que, pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que está sendo noticiado em todos os lugares, Assassin's Creed Liberation, depois do dia 1º de setembro, ele vai deixar de funcionar. Você não vai conseguir mais fazer com que ele rode no seu computador através da Steam. É como se o executável dele morresse, entendeu? E você não tivesse mais acesso. Se realmente a Ubisoft continuar com isso, ela vai abrir um precedente que eu nunca havia visto, cara. Porque até então, né, quando algum tipo, algum jogo, né, deixava de ser vendido na Steam, quem comprou continuava utilizando o game normalmente. Só que nesse caso, cara, se eles realmente, né, matarem o executável e ninguém conseguia utilizar, pelo menos eu, Kalil, vai ser a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Mas e aí? Vai ressarcir a galera que comprou? Não vai? A galera que comprou, eles têm acesso a esses dados para enviar uma chave, sei lá, mano, de outra plataforma para a galera rodar o game? Mano, isso está muito ruim. Inclusive, eu tenho visto no Instagram, perdão, no Twitter, né, a galera reclamando, comentando. Pô, onde já se viu isso aí, cara? Olha só, né, a gente está num ano de comemoração de Assassin, né? Estamos em ano de, como é que fala, mano? 15 anos, né, de Assassin e a empresa, né, entre aspas, aí está comemorando, fazendo prêmios. O site lá, inclusive, que traz as perguntas lá para a gente poder ganhar umas estátuas e tal. Mas, pô, mano, vem com umas notícias dessas. Olha só, servidores de games sendo fechados, jogos sendo retirados da loja e deixando inacessível para o jogador que comprou. Mano, isso está ruim, cara. É um ano de comemoração e Ubisoft, como vocês fazem um negócio desse, cara? Eu entendo, tá? Eu entendo a questão de, tipo, ah, não quero mais vender, beleza. Mas tirar do jogador aquilo que ele pagou, aí é complicado, cara. Eu espero de verdade que eles tenham essas informações, embora eu acho que não vai acontecer, mas, cara, seria demais se eles, né, caçassem essas pessoas, tivessem esses dados para poder entregar para essas pessoas, né, uma chave do game para eles jogarem em outra plataforma. No mínimo, no mínimo, na minha opinião, não deveria nem deixar o título inacessível. Deveriam deixar o game continuar rodando. Mas se não vai, mano, que eles consigam ressarcir essa galera de alguma forma. Outra questão que é importante citar para vocês é que, caras, eu pesquisei por Assassin's Creed Liberation na própria plataforma. Eu fiquei na dúvida, né? Falei, mano, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu pesquisei, né, na própria plataforma da Ubisoft, né, para PC e tal. Então, galera, não acha mais o game lá. Mano, não tem mais Assassin's Creed Liberation para PC nem na plataforma da própria Ubisoft. Aí já tem uma galera, eu estava lendo, né, já tem uma galera lá na gringa, ah, o único jogo de protagonista negra, galera querendo lá, galera, isso aí não tem nada a ver, tá? Bom, eu espero, né, porque isso aí não tem nada a ver, tá? Alguma coisa está acontecendo com esse game, não sei se... Pô, nem Syndicate, cara, que está... Ah, bom, Syndicate sim, né? Lembrando que Syndicate está com problema, né, desde que começou o lançamento, né, a entrega dos Playstation 5. E nem na loja do Playstation 5, na PSN, a gente encontra mais o Syndicate. Será que é a mesma coisa? Será que foi encontrado alguma coisa, alguma bizarrice enorme no game a ponto da Ubisoft retirar o jogo de tudo quanto é lugar? Lá, eu sei que a gente tem ainda na plataforma da Ubisoft o Assassin's Creed 3 Remaster, né? Só que eu não sei se o Remaster... Teoricamente, o Remaster, ele vem, né, com a... O Liberation HD também. E aí, será, mano? Eu não vou acabar, eu não vou comprar o game aqui pra poder testar, porque está 200 conto, tá ligado? Mas, mas, aparentemente, aparentemente o único jeito de jogar no PC é comprando o Assassin's Creed 3 Remaster, porém não existe confirmação nenhuma, nenhuma, se vai ser removido de lá também, de alguma forma. Eu tenho aqui a versão, né, digital de Assassin's Creed Liberation HD e agora eu tô meio que em desespero, cara. Eu acho que eu vou começar a fazer live desse game de manhã, tal, pra gente poder zerar e ter esse conteúdo, quem sabe a platina também, né, aqui, antes que ele seja removido, porque eu não sei se vai ou não. Mas com o andar da carruagem, mano, vai que eles tiram o game também pra quem tem, né, o Assassin's Creed 3 Remaster. Aí, ferrou, cara. Cara, que complicado. Tudo que está sendo dito aqui são pelas aparências, tá, pessoal? Não existe nenhuma confirmação oficial da Ubisoft falando, nenhum comunicado, né, sobre... E tudo isso que eu tô falando aqui. Porém, nós, todos os sites, né, e eu aqui também, né, de acordo com o que esses sites têm falado, a gente tá tendo como base a mensagem que a Steam disponibilizou no game, dizendo que ele vai ser removido, não vai ter mais acesso e acabou. Bom, vamos esperar, né, vamos esperar pra ver se alguém da Ubisoft estiver assistindo esse vídeo e tiver a resposta concreta pra me dar, pode me chamar no particular, não tem problema nenhum. Eu faço outro vídeo explicando também, não tem erro, cara, não tem erro. Aqui a gente explica o que for real e tal, não tem problema, tá? Comenta aí o que você acha sobre isso, tá? O que aparentemente vai acontecer. Se te agrada, se não te agrada, se você tem o jogo, se você não tem o jogo. Cara, se realmente isso concretizar... Ferrou. Eu acho muito ruim a começar pela imagem... Pra imagem da empresa e principalmente, né, pros jogadores que gastaram dinheiro nisso. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau.